Posso só falar uma coisa que acho importante? Voltou... É um serviço público aqui, que estou vendo que a gente está finalizando. Voltou hoje a boataria em todos os grupos de Telegram e WhatsApp dos bolsonaristas, falando do lance do confisco da poupança, de que os bancos vão pegar o dinheiro. Para a gente pode não fazer muito sentido, porque é uma maluquice isso. A chance de isso acontecer é zero. Mas já fiquei sabendo hoje que tem um monte de gente tirando o dinheiro dos bancos, vendo como é que pode fazer para mandar dinheiro para fora. Enfim, então, só utilizar o último minuto aqui para falar para as pessoas. A chance de isso acontecer é zero. Não tem a menor chance de isso acontecer. Isso é uma maldade de um grupo de pessoas que passa o dia inteiro bolando mentiras para desestabilizar, enfim, o nosso sistema, tudo nosso sistema político, mas até o nosso sistema como sociedade, como a gente funciona, e pessoas que, ingênuas e sem entender, caem nesses boatos, nessas fake news, acabam se prejudicando de uma maneira absurda, contratando serviços que não existem, gastando uma fortuna, enfim, desestabilizando suas vidas. Então, nesse último segundo, eu queria dar isso como utilidade pública para vocês. Isso é uma mentira, isso é uma maldade, a chance de isso acontecer é zero e, poxa, não caiam nisso, que para mim é igual um golpe, espalhar uma mentira como essa.